Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta na Voz Trabalhadora, já com o meu fundo aqui, Salão Verde da Câmara dos Deputados, vocês já sabem o que vem pela frente, né pessoal? Está movimentada essa semana ali na Câmara dos Deputados, tá pessoal? Vamos ter aqui, vamos ter Jandira Feghali, tá? Primeiro vídeo que eu vou separar para vocês aqui, Jandira Feghali criticando o bizarro editorial da Folha de São Paulo, pedindo a privatização da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, pedindo a entrega do país. Então a Jandira Feghali foi este púlpito aqui da Câmara dos Deputados para comentar. Depois tem o, talvez o deputado mais ridículo do parlamento brasileiro, não sei se do brasileiro, mas entre os gaúchos com certeza é o mais ridículo, Marcel Van Raten, aquele que tem dado xiliques no plenário, né? Grita, perde a compostura, pedindo o impeachment dos 11 ministros do STF. Eu vi no bom gasto, vai respondê-lo. O deputado Ivan Valente subiu à tribuna para dizer que o Pablo Marçal é um bandido delinquente, um condenado que topa tudo. E o último vídeo que eu vou repercutir aqui é do... do... como é que é o nome? Magno Malta. Magno Malta elogiando o Paulo Guedes e vai levar uma bela resposta. Isso já é no Senado até, né? Não é nem na Câmara dos Deputados, vai ser no Senado. Mas vamos começar aqui então, ó pessoal, com a Jandira Feghali. Gosto demais da Jandira Feghali, nossa comunista querida, do Partido Comunista do Brasil, do Rio de Janeiro, Jandira Feghali. Deixa eu pedir para vocês, ó pessoal, para quem for chegando, chega e deixa curtida, tá? Deixa curtida, muito importante para nós. E mais importante ainda, diga no chat de que cidade você está assistindo. Pode deixar qualquer comentário no chat, mas dizer a cidade que está assistindo é fundamental, porque além de nos ajudar no algoritmo, você ainda... a gente faz o mapeamento aqui da nossa audiência, de onde vocês estão assistindo, e bate até um papo, né? Com vocês aqui na nossa caixa de comentários. Vamos ouvir a Jandira aqui. Presidente, eu pedi a palavra para reagir ao editorial da Folha, do domingo. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria apenas também reagir a dois pronunciamentos que aqui vi. Um que fala das queimadas e acusa o MST. Acusar o MST de incendiar áreas produtivas, isso não tem nenhuma relação com o que é o movimento de quem produz. O MST, as pessoas vinculadas a esse movimento, produzem alimento, ter agricultura familiar, e nunca ocuparam terras produtivas. Então isso é de uma irresponsabilidade, uma leviandade, que não cabe num plenário do Parlamento Brasileiro. Segundo lugar, o que queria... Ah, isso aqui não tem pé nem cabeça, né? Eu acho que a gente tem só que ridicularizar essas fake news, né? Até porque as queimadas em São Paulo já está aí, né? Já saiu o coordenador da Defesa Civil, o Secretário Nacional de Defesa Civil, trazendo dados de que 99% das queimadas foram provocadas pela mão humana. Ou seja, não foi evento climático, não era porque a terra estava seca, porque caíram fagulhas, sabe? Alguém jogou uma bagana de cigarro e pegou fogo. Não, foram provocadas pela mão do homem. E outro dado interessante é que 80% dessas queimadas se deram, se iniciaram dentro de propriedades privadas de grandes latifúndios. Ou seja, e mais, um terceiro dado, além desse primeiro de 99% pela mão humana, 80% iniciaram em propriedades privadas privadas. E um terceiro dado aí, fundamental, as queimadas começaram no mesmo horário do mesmo dia. Ou seja, foi uma atividade concatenada, concatenada por latifundiários, pelo agronegócio. Concatenada. Inclusive, corre aí nas redes sociais, porque existe entre eles o dia do fogo, o dia das queimadas, né, pessoal? Isso aqui, o ex-presidente da república, o inelegível, tem vídeo dele que circula aí pelas redes, convocando, convocando os grandes agricultores para participar do dia das queimadas. Acho que foi um vídeo de 2019 ou 2020, circula aí nas redes sociais, circula nas redes sociais. Então, essa fake news do MST, é mais uma fake news contra o MST, né, pessoal? Mais uma apenas e outras virão, com certeza, e a gente vai ter que estar junto aqui para desmentir toda e qualquer fake news levantada contra o MST. Reage também a acusação à cantora Daniela Mercury de desonestidade, porque ela só falava das queimadas no governo Bolsonaro. Na verdade, ela continua sendo uma defensora do meio ambiente, só que antes nós viemos complicidade com os criminosos. Hoje, o governo investiga e apura. São coisas bastante diferentes e é preciso respeitar as pessoas que fazem a arte, cultura e um trabalho sério no Brasil. Mas entrando agora na reação ao editorial da Folha, a Folha de São Paulo, no último domingo, faz o editorial defendendo a privatização da Petrobras, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Ora, isso está me levando a outros períodos da conjuntura brasileira, onde essa proposta iniciou com força e me parece que há alguns viúvos aqui desta demanda. A mídia brasileira precisa estar informada, porque esse é o... Pessoal, aqui, deixa eu me adiantar a Gendira, né, antes que a Gendira siga. A gente sabe o que é a mídia brasileira, né, pessoal? Esses jornalões aí, Globo, Folha, Estadão, né, as concessões de televisão, né, Band, SBT, Record, Globo, não temos nenhuma ilusão, nenhuma ilusão. São... é o partido da imprensa grupista, né, o PIG, como dizia o nosso saudoso PH Amorim, né, Paulo Henrique Amorim. Então, assim, primeiro ponto, não temos nenhuma ilusão. Segundo ponto, não sei se a Gendira chega nisso que eu vou colocar aqui, mas na minha visão, que bom que a Folha descortina o Velna, que bom que a Folha tira a máscara, que bom que a Folha faz em editorial esta defesa da privatização da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras e de tudo que tiver, tudo que for público, a Folha e essa gente quer mais entregar, quer entregar para a iniciativa privada, querem destruir o serviço público, querem acabar com as aposentadorias, querem acabar com os direitos dos trabalhadores, com o CLT, sabe? É isso que eles querem. Então, é bom, por isso que eu digo que é bom, eu fico contente que eles tirem a máscara, tirem o véu e exponham quem eles efetivamente são, para que ninguém tenha dúvidas do que são esses jornalões e do que são esses canais da mídia golpista. E quem faz esse editorial deveria ter olhado o relatório do Ministério de Gestão do Brasil do dia 26 de julho, onde lá estão os relatórios das estatais brasileiras. E as estatais brasileiras tiveram um faturamento de 1,25 trilhão, com lucro de quase 198 bilhões. Petrobras bateu recorde de produção e de volume de faturamento, apesar das desoscilações do preço do barril do petróleo. Caixa Econômica e Banco do Brasil cresceram. Essas três empresas correspondem a quase 6% do PIB brasileiro. Privatizar por quê e para quê? Vai negar o papel da Caixa Econômica e do Banco do Brasil nos projetos de recuperação de moradias populares, transferência de renda, plano safra, plano de agricultura familiar, tudo o que esses bancos fazem em nome do desenvolvimento nacional? Vai querer de novo colocar a Petrobras com os mesmos argumentos de quando ela foi criada? Lá na década de 50, qual era o argumento? O Brasil não tinha petróleo explorável, não tinha capacidade de engenharia e não tinha como investir. E hoje a Petrobras está entre as 10 maiores petrolíferas do mundo. Então, o que é isso? A saudade do quê? É defendendo sustentado pelo quê? Nós precisamos hoje, no momento de reconstrução, no momento do PAC, no momento de fazer um projeto de desenvolvimento nacional, muito da Petrobras, que tem não só no seu papel, especificamente, o papel de desenvolver diversas cadeias produtivas e, ao mesmo tempo, fazer a transição energética. Esse deve ser o papel de uma empresa de energia como é a Petrobras brasileira, para além das cadeias de produção do setor naval e tantas outras. É um excelente comentário da Gendira, muito bom. Só que a pergunta que ela faz é retórica. Ela traz todos esses elementos. É inquestionável a importância das estatais na economia brasileira, na questão social, o bom desempenho delas. O Banco do Brasil e a Caixa dão um lucro estratosférico, então, realmente, e desempenham um papel impressionante no crescimento do Brasil. É bom a gente lembrar, inclusive, para a turma do agro, que a grana do Plano Safra deles e a execução do Plano Safra, dos 500 bilhões do Plano Safra, são executadas pela Caixa e pelo Banco do Brasil. Será que os bancos privados executarão o Plano Safra como o Banco do Brasil executa para os grandes latifundiários brasileiros? Será que eles querem isso? Então, assim, isso é inquestionável. E a linha argumentativa da Jandira é na retórica. Por quê? Será que os jornalões sabem disso? É evidente que sabem. Eles sabem, Jandira. Eles estão plenamente conscientes da importância dessas estatais como instrumentos de desenvolvimento econômico e social do Brasil. É evidente que eles sabem. Só que eles estão aqui. A mídia golpista está operando no Brasil hoje para que o Brasil volte a ser um grande fazendão, um grande fazendão, plantação de eucalipto, estoja transgênica, milho transgênico, para ser exportado, e de preferência com mão de obra escrava. Esse é o ideal desta mídia golpista e serviçal, desta burguesia podre brasileira, desta burguesia podre que quer ver o Brasil transformado num grande fazendão, sem soberania, totalmente entregue aos interesses do imperialismo. Então, eu preciso reagir a isso, dizer para a Folha de São Paulo, o seu editorialista, que se informe, segundo, respeite essas estatais e faça com que, de fato, a mídia brasileira esteja a favor do desenvolvimento. E até lembrar que mais de 180 cidades no mundo, em 37 países, já reestatizaram suas companhias de água. A Argentina e a Inglaterra tiveram resultado muito negativo da privatização das suas petrolíferas. Ora, vamos olhar para a realidade mundial, vamos olhar para a realidade brasileira e ver a importância estratégica dessas empresas, neste momento em que nós temos um presidente que pensa o Brasil, pensa o desenvolvimento e pensa um projeto para as trabalhadoras e trabalhadoras brasileiras. Obrigada, presidente. O próximo vídeo que a gente vai trazer aqui, pessoal, Marcel Van Raten, gente. Ai, ai, ai. A gente é obrigado a trazer essas figurinhas, né, pessoal? A gente é obrigado a trazer as figurinhas. Vamos ver aqui que o Marcel Van Raten vai dizer aqui, vai pedir o impeachment dos 11 ministros do STF. Acabamos de ver que depois de Alexandre de Moraes ameaçar, fecharam o Twitter, numa intimação ilegal. Todos os juristas concordam? Afinal, Elon Musk sequer é o representante legal do Twitter e diz que fecha hoje à noite, se não responder a demanda legal o Twitter no Brasil. Vamos nos aliar à China, à Rússia, ao Irã, nas ditaduras. Rússia, China e Irã, ditaduras. Da onde esse sujeito tira? Assim, ó, pessoal. Rússia e Irã realizaram eleições este ano. O Irã acabou de realizar eleições, pessoal. para eleger o presidente. Na Rússia, o Putin ganhou com 78% de votos à eleição, pessoal. Em comparecimento maciço. Então, assim, é uma coisa tosca, né? É uma coisa tosca. E a gente sabe, vocês sabem, aqui no canal, para quem está assistindo a primeira vez, aqui a gente corta o som dos faixos. Então, é isso que eu vou fazer com o Marcelo Van Raten aqui, ó. Vou deixar ele falando sem áudio ali, porque ele está pedindo o impeachment de 11 ministros do STF, gente. É isso que ele está pedindo. Quem deveria estar sentado aqui era Rodrigo Pacheco, que mais uma vez foge a sua responsabilidade de tratar dos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e dar em casa... Que briga entre eles, ó. Pacheco, brigando com o Pacheco. A direita brigando, ó, meu. Eu estou feliz quando eles estão nessa briga entre eles aqui. Eu vou aproveitar essa minha inscrição hoje... O Bongaz, aí, vem aqui, ó, tá? Vem o Bongaz, vamos ouvir o Bongaz com atenção, tá, pessoal? Mas eu só quero dizer aqui, ó. Eu peguei ali um trechinho, né? Que achincalhe o Brasil no mundo todo, tá? Que é coisa que achincalhe mais o Brasil no mundo todo do que aqueles patriotários acampados na frente do quartel em dezembro de 1922? Que é coisa que achincalhe mais o Brasil no mundo todo do que a tentativa golpista do dia 8 de janeiro de 2023 com os patriotários quebrando a Praça dos Três Poderes? Que é coisa que achincalhe mais o Brasil no mundo todo do que os quatro anos de desgoverno do inelegível esse e se transformou um párea no mundo que não foi recebido por nenhum líder mundial, nem os Estados Unidos queriam se reunir com ele, nenhum órgão multilateral que iria receber a presença deste párea que se tornou o Brasil sobre a liderança deste inelegível genocida. Que é coisa que chacota maior do Brasil ao mundo afora do que sair do mapa da fome e retornar com 33 milhões de pessoas revirando lixeira e vivendo na fome, que é o saldo que o inelegível deixou. Então, assim, a gente precisa dizer essas coisas. Acho que é importante. Mas vamos ver o que o Bom Gás vai trazer aqui. Só no Congresso Nacional, ouvindo vários colegas aqui, senador, falando das suas preocupações pelo Amansky, com o Twitter, com as redes sociais. Deixa a curtida, pessoal. Eu só tenho uma coisa a dizer. Não viram a Constituição. Se vocês estão preocupados que podem ter uma punição, porque há ações fora da lei. As pessoas que quebraram, queriam quebrar o Brasil no dia 8, no dia do golpe, viram a Constituição brasileira. Está fora da lei vir aqui quebrar essa casa, quebrar o Supremo Tribunal Federal, desrespeitar a nossa Constituição, desrespeitar a democracia. Esses estão sendo responsabilizados. Pedir amnistia para quem está fora da lei e queria aplicar a golpe para destruir a democracia no Brasil, inaceitável. O que falta para o Brasil é nós termos a regulamentação das redes sociais para evitar as fake news, para evitar as mentiras. Porque o que você quer aqui é liberdade para mentir. O que você quer aqui é liberdade para agredir a democracia. O que você quer aqui é liberdade para destruir a vida das pessoas, colocando inverdades nas redes sociais. Então, aqui, o que o Brasil e a democracia ainda precisam é ter regulamentação das redes sociais. E todos aqueles que estão aqui a reclamar é porque estão estimulando que se haja fora da lei e que se rompa a democracia. E isso nós aceitamos. É importante isso aqui, né? O Alexandre de Moraes é tido como um ditador. Por quê? Neste episódio específico que esse deputado ridículo, esse deputado, subiu à tribuna para dizer que ela é ditador, né? Porque ele deu uma ordem judicial para que uma rede social indique um representante no país sob pena da rede ser retirada do ato. Gente, eles estão defendendo que a rede continue funcionando no país sem um representante, sem nenhum responsável no país. É a liberdade para praticar crimes, é a liberdade para fazer o que quiser e não se responsabilizar por nada. É um pessoalzinho curioso, né? E o que eu quero falar é do outro Brasil. Não é o Brasil da fofoca, não é o Brasil da mentira, não é o Brasil da milícia, não é o Brasil da agressão à democracia, meu querido senador Paulo Paim. Nós queremos falar do Brasil que está dando certo, do Brasil que não crescia e era envergonhado no mundo inteiro, era um palha. Agora, com o presidente Dula sendo o presidente do G20. As instituições mais importantes, o presidente da nação brasileira preside. E nós fizemos com que a economia no Brasil tivesse um novo ambiente. Eu poderia citar só essa semana o que nós votamos aqui para o bem do país. Nós tínhamos já uma projeção de crescimento econômico para esse ano. Agora, todos os índices estão projetando para cima um crescimento econômico. Mas por quê? Porque o Lula e Haddad acertaram na política. Nós estamos estimulando o crescimento econômico ao nós aumentarmos o salário mínimo das pessoas, dando empregabilidade e, ao mesmo tempo, com carteira assinada. Os dados do Caged de ontem, nós termos 188 mil empregos formais de carteira assinada só no último mês. Um milhão e meio nos sete primeiros meses, com ingresso superior a 2 mil em média do salário, não com aquela precarização que os que sobem aí para falar do Musk fizeram uma precarização. Estes, hoje, numa pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas fez, diz o seguinte, que a cada 10 pessoas que estão precarizadas, autônomas, sem carteira formal assinada, desejariam ter carteira assinada, porque 44% desses milhões de brasileiros só recebem salário mínimo. E o Lula, com a política acertada, inclusive que nós votamos ontem, de atrair mais investimentos para o Brasil, aprovamos uma política nacional do turismo para que os brasileiros possam viajar para o mundo e para o mundo viajar para o Brasil, para as nossas imensas riquezas que nós temos no nosso país. É esse país que nós queremos, um país que faz um pé de meia para que os estudantes do ensino médio não precisem abandonar o seu estudo para poderem trabalhar. Estudar ou trabalhar? Não. Nós queremos estudo para os nossos filhos e depois empregos não precarizados, bons empregos. Este é o Brasil que o Lula está organizando para o seu querido povo que ele tanto estima. Nós fizemos uma política de transição energética. Foi anunciado também essa semana. Criaremos um vale-gás para todos e ao mesmo tempo uma política de transição energética para respeitar os temas ambientais. nós abotamos aqui recursos para o Acredita porque nós acreditamos nas nossas empresas e alocamos recursos para que eles possam estimular a sua vida. Eu preciso concluir, eu não quero estender dentro do regramento imposto aqui, presidente, mas é preciso dizer que essa semana, presidente, só 30 segundinhos para encerrar. Essa semana nós marcamos muitos gols para o bem do povo brasileiro. O apoio aos nossos agricultores do Sul que sofrem, a ideia de um ambiente mais sustentável, a luta pela democracia, o apoio para quem produz, geração de emprego, estudantes em sala de aula. São programas só nessa semana que nós aprecemos aqui que mostram o Brasil que nós estamos reconstruindo depois do desastre do Ineligivo. Está aí. Muito boa a fala do Bom Gás. Acho que é importante trazer essas questões que o Bom Gás está trazendo, do desenvolvimento do Brasil, do governo Lula, das realizações, do que está vindo por aí. Acho que é assim que a gente contrapõe esses discursos discursos toscos, olha a pessoa subindo a púlpito da Câmara dos Deputados para defender o Elon Musk, gente. Por favor, por favor, o que o Elon Musk fez pelos brasileiros, o que o Elon Musk faz pelos brasileiros, pessoal? Vocês acham que a pessoa que está lá trabalhando de sol a sol, o trabalhador brasileiro, que, como o deputado Bom Gás falou ali, que ganha salário mínimo. Está preocupado se o Twitter vai ficar no ar ou não? Sabe, pessoal? Sabe? Nós vamos se preocupar com o Twitter. Se o Twitter sair do ar, para mim, vai ser a melhor coisa possível, porque que rede social nojenta, tóxica. Uma rede social que só se presta para disseminar o ódio com perfis fakes liberados. Então, assim, tem toda a razão o deputado Elvino, sobe no púlpito, dá a resposta adequada e depois fala do lado positivo, do que está sendo feito no Brasil. Acho que foi importante, né? Importante. E essa questão de impeachment de ministro do STF, olha, gente, eu acho que é só para criar narrativa mesmo, pessoal, porque eles sabem do absurdo do que eles estão propondo, sabe? É só para manter a base motivada e engajada nas redes sociais, só pode ser isso. Porque, por favor, não tem o mínimo fundamento legal, o mínimo. Nós vamos seguir aqui, pessoal, outro aqui, outro, Magno Malta, tá, pessoal? Magno Malta vai ter ser loas para Paulo Guedes. votação da desoneração da folha de pagamentos, né? Da folha de salários. Tanto prejuízo traz ao Brasil a previdência social, né, pessoal? Essa desoneração da folha é um desastre para o INSS e para a previdência social. Vamos repercutir aqui, vamos assistir o vídeo e depois eu comento com mais detalhes. Mas chega deixando a curtida, tá, pessoal? Deixa a curtida, diga no chat aqui de que cidade você está assistindo, pode deixar outros comentários, sugestões, críticas aos nossos programas aí. Sempre são bem-vindos os comentários, importante saber a cidade que vocês estão morando, por que a gente pede a cidade que vocês estão assistindo, né, pessoal? Para o algoritmo, quanto mais comentário a gente tem aqui na caixa de comentários, mais o algoritmo valoriza o nosso vídeo e distribui ele, a mensagem chega mais longe. E também para a gente conhecer vocês, né? Adoro ver aqui o Adão de Cassino, né, o Pinguim, o Ismael, toda a turma aí que está sempre conosco, o Thiago, né, o Celso, né, a Letícia de Esteio, então é muito legal conhecer vocês, e trazer os comentários aqui, né, pessoal? Essa casa não precisava estar discutindo esse tema para nós, para a sociedade e para o empregador, para o comerciante, para a indústria, o comércio. Isso já deveria ser uma coisa passada, porque nós tínhamos que manter a desoneração da folha como ocorreu no meio da pandemia, onde a desoneração da folha foi o que ajudou o comércio manter os empregos, ajudou a indústria. Desconhecimento do deputado, né, a desoneração da folha vem desde o governo Dilma lá, desde o governo Dilma, eram alguns setores, depois eles bombaram, meteram tudo que é setor no meio dessa história aí, um prejuízo de bilhões, 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 bilhões e bilhões para os cofres públicos, sabe, e os empregadores engordando as suas contas, engordando e o trabalhador não tendo vantagem nenhuma com essa desoneração da folha. É verdade que houve muito desemprego e muita gente foi quebrada com essa história de pandemia, mas vamos lá, a capacidade de Paulo Guedes, a capacidade, a sensibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro, meu Deus, quando na pandemia, e foi essa desoneração que mantém vivo até hoje o comércio, a indústria, porque não tem ninguém aí que possa se igualar a Paulo Guedes, Paulo Guedes não fez um cursinho de duas semanas, de 15 dias para ser ministro da Fazenda do Brasil, não estou falando daquele que toca violão não, porque eu nem falo o nome, aquele que toca violão que já foi ministro da Tânia, eu não vou dar ibope para falar o nome de ninguém não, nem daquele outro lá, não vou falar não, aquele que gosta de Maduro e tal, não vou falar não, vou repetir, Paulo Guedes, assume idade, assume idade, não, de vez em quando aquele lado do violão tenta debochar de Paulo Guedes, me engana que eu gosto, eu morro daqui para ver se sai leite, presidente, eu quero dar os parabéns ao senhor do Mago. Não, assim, né, vamos falar de Paulo Guedes, já que ele trouxe o Paulo Guedes, pessoal, vamos falar do Paulo Guedes um pouquinho, Paulo Guedes, num determinado momento do governo, tinha 16 milhões de dólares, não é de reais, é de dólares, em contas e paraísos fiscais, tá, isso não foi ele que disse, isso se tornou, conhecido no Panama Papers, que foi uns arquivos aí abertos, né, por uma investigação internacional e apareceu, tava lá o Paulo Guedes no meio da história com milhões de dólares em paraísos fiscais. O que que aconteceu? O Paulo Guedes saiu do governo, ele retirou os milhões dos paraísos fiscais? Não, não, ele continuou ministro da economia e continuou com o dinheiro em paraísos fiscais. E aí, o que que acontece nessa questão? Cada decreto que ele assina, cada bilhete que ele assinava no gabinete dele, pessoal, o dólar flutuava e ele ganhava alguns milhões a mais lá no paraíso fiscal. Esse é o Paulo Guedes. Esse é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes entregou a nossa Eletrobras a preço de banana, preço de banana num negócio perverso para o Brasil. O Paulo Guedes entregou refinarias da Petrobras. O Paulo Guedes fez a reforma da Previdência que vai impedir você aí que é trabalhador mesmo, que trabalha com carteira assinada. Você provavelmente nunca vai se aposentar porque o Paulo Guedes colocou a exigência de 40 anos de contribuição e a idade mínima de 65 anos na reforma da Previdência. E o Paulo Guedes queria acabar com a nossa Previdência Social porque ele queria trazer o sistema chileno lá, aquele que é responsável pela maior taxa de suicídios entre idosos, o sistema de Previdência Social chileno, que é o que o Paulo Guedes queria trazer aqui para o Brasil e tem muita gente tem muita gente que continua sonhando com isso. Entregar a nossa Previdência Social para fundos de investimento. Esse é o Paulo Guedes e isso é só uma tirinha do que é o Paulo Guedes. E aí um senador vem e dá esse discurso patético e agora vem aqui o que o filho do Bolsonaro não vou nem ampliar a tela vou deixar ele pequenininho. pronunciamento e o Brasil é reconhecido no mundo como o país que de fato como anunciava Paulo Guedes recuperou sua economia em V. A gente vê o mundo dependendo de onde a gente esteja sentado. O Paulo Guedes recuperou a economia do Brasil, gente, um crescimento médio de 1% ao ano do PIB. O universo paralelo dessa gente não é possível que eles subam no púlpito do Senado e mintam dessa forma descaradamente, descaradamente eles mentem. Vamos ver o Jacques Wagner aqui, tem que dar uma boa resposta. Nela a gente está. Eu queria recordar a V. Exª que a PEC da Previdência que proibia concessões novas sobre a contribuição previdenciária foi promulgada em 2019. Em 2020, portanto, o senador Magno Malta, eu vou falar o nome, no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, foi votada a prorrogação da desoneração. Curiosamente, o ex-presidente vetou a prorrogação em 2020. Não, vetou. Eu lhe leio a matéria. Combinado com o Congresso. Não, não sei se foi combinado com o Congresso porque o Congresso derrubou o veto. primeiro que a desoneração em momento algum manteve emprego de ninguém. Isso é uma prática que tem no Brasil que a gente prorroga tudo que é desoneração incentivo a vida toda. E quando você quer compor isso você não tem como compensar porque também faz parte. Quando a gente era oposição a gente era contra a senadora. Isso. Que bom que o Omar Aziz iniciou o discurso dele falando disso. A desoneração não criou emprego nenhum. Não criou nenhum emprego a mais no Brasil. Tem estudos sobre isso já. E eu vou insistir aqui. Causou um rombo na Previdência. Um rombo. Já que a gente gosta de falar em déficit de Previdência a gente não que eu não gosto de déficit da Previdência é a maior falácia que existe. O Paulo Paim desfez essa falácia na CPI da reforma da Previdência. Infelizmente o relatório da CPI deixou bastante claro que o déficit é uma grande falácia mas eles passaram o rodo na votação da Emenda Constitucional 103 que acabou com a Previdência Social como a gente conhecia. Eu vou insistir aqui. Você que é trabalhador jovem dificilmente vai conseguir se aposentar com os requisitos da aposentadoria que existem hoje. mas vocês só vão descobrir isso quando forem se aposentar daqui a 15 20 anos. Vamos seguir aqui com o Amara Azizo. Agora faz parte da oposição ser contra também e o governo se afavou. Então não venha com essa lenga-lenga que empresário é bonzinho e que gera emprego porque desonerou. É mentira. O que gera emprego no Brasil é economia. Se a economia está bem se gera emprego independente se vai pagar imposto ou não. Porque empresário não vem para o Brasil não vem da China não vem de Itaúlia não vem do Japão montar indústria ou empresa no Brasil porque a maioria das grandes indústrias não são brasileiras são multinacionais que estão aqui no Brasil porque nós temos a cara bonita e somos bonzinhos. Não. Porque nós temos uma economia boa nós temos um capitalismo que favorece a quem produz vender porque nós temos um povo de mais de 200 milhões de consumidores é isso que gera emprego no Brasil. O que nós estamos tentando compensar é aquilo que foi feito lá atrás. Agora foi um acordo que foi feito. Então nós estamos falando aqui se dura 10 anos não vai durar 10 anos não é a de eterno vamos ser sinceros até porque essa é uma casa política não é uma casa técnica aqui nós somos políticos vivemos de voto se daqui a 4 anos todo mundo vem aqui vem os 17 setores e senta no gabinete cada um e vai convencer cada senador a votar a favor de novo para prorrogar mais 4 anos com o mesmo discurso de 4 anos atrás. Então nós estamos enganando quem aqui? Dizendo que isso vai acabar daqui a 4 anos não vai acabar seu presidente. Então vamos votar a matéria por favor quem for a favor vota a favor quem for contra vota contra. agora não dá para a gente vir com esse discursinho de geração de emprego porque nós estamos desonerando a folha porque o empresário não vai tirar do bolso dele só porque nós estamos desonerando o número de emprego e nunca se teve tanta geração de emprego como está se tendo tendo agora vamos ser sinceros nós estamos gerando muito emprego tem realmente dinheiro circulando na praça brasileira porque está se gerando emprego isso é que faz empregar mais pessoas é economia não é a desoneração isso é balela o que gera emprego não é desoneração o que gera emprego é uma economia forte e o Brasil graças a Deus está com uma economia boa e gerando emprego as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovada a emenda número 14 substitutivo com a supressão dos artigos 18 e 45 contra o voto do senador Flávio Bolsonaro e do senador Magno Malta que maravilha foram derrotados o filhotinho do Bozo e o Magno Malta na questão da desoneração da folha de salários prevalecendo ali o projeto encaminhado pelo governo que prevê uma transição e o fim definitivo em alguns anos dessa desoneração da folha que vai insistir causou e ainda causa muitos prejuízos muitos prejuízos a economia brasileira e a previdência social causando um rombo de alguns bilhões nesses mais de 10 anos que essa desoneração está entre nós quem é que é desonerado? são setores da economia bancos os bancos são desonerados as empresas de comunicação Rede Globo Bandeirantes Record SBT esses aí são desonerados pessoal essa gente não paga imposto quem mais lucra os bancos não pagam imposto só tem a folha desonerada pessoal então por favor né por favor vamos se respeitar como diz um amigo meu né vamos se respeitar e agora aqui pessoal para fechar eu vou dizer para vocês aqui eu não queria trazer muito esse Pablo Marçal aqui para o canal mas a gente é obrigado a falar acaba sendo obrigado que a notícia está no ar aí né mas enfim vamos trazer de uma boa forma né vamos trazer o deputado Ivan Valente na tribuna da Câmara dos Deputados né a gente precisa valorizar essas falas na tribuna sabe é importante que os nossos deputados ocupem a tribuna para trazer as pautas de grande relevância a gente viu no programa de ontem né o Glauber fazendo uma uma fala histórica ali na na comissão de ética né e então é importante importante a gente repercutir essas grandes falas aí dos deputados de esquerda né vamos ver aqui ó Ivan Valente botando pingos nos is sobre quem é este senhor Pablo Marçal chega deixando a curtida tá galera aqui ó deixa a curtida e diga no chat de que cidade vocês estão assistindo isso aqui é muito importante para a gente tá para ganhar do algoritmo para a gente conhecer o nosso público aí saber quem é que está assistindo é muito gratificante a gente vê pessoas do Brasil inteira nos assistindo a sua tribuna nesse momento para fazer uma consideração sobre o período eleitoral e a disputa que está havendo no Brasil antes disso eu quero dizer que o próprio ministro do exército o exército brasileiro indiciou 37 altas patentes do exército por golpe de estado ou seja teve golpe de estado teve reunião com o Bolsonaro todos eles planejado do exterior e depois aqui tudo isso aconteceu o Bolsonaro está livre e leve e solto ainda e eles estão criticando o Supremo Tribunal Federal sabe por quê? Querem a anistia do Bolsonaro isso era o maior escárnio a maior vergonha do que aconteceu na Praça dos Três Poderes que é perdoar um golpe de estado depois do que foi em 1964 21 anos de ditadura feito isso surgiu no Brasil o fenômeno falando Ivan Valente que foi um dos perseguidos pela ditadura brasileira de 64 85 então tem toda a propriedade para falar e isso que ele traz é importante o pano de fundo dessa gritaria acabamos de ver aqui o Marcel Van Hatten pedindo o impeachment dos 11 ministros da STF toda essa gritaria é o pano de fundo dessa tentativa de anistia que eles estão fomentando forjando especialmente anistia para o inelegível para o golpista inelegível então eles estão criando esse clima criando essa circunstância para tentar fazer uma barganha uma barganha trocamos a questão do impeachment dos ministros ou do ministro Alexandre de Moraes por uma PEC de anistia e tal eles estão atrás disso nitidamente que vem do trumpismo do Steve Bannon das redes sociais da manipulação das fake news aqui o endeusado foi Jair Bolsonaro ele venceu através disso das redes sociais da mentira das fake news da manipulação política e ele criou um exército de pessoas que manipulam através das redes sociais e é por isso que eles são radicalmente contra qualquer regulação das redes sociais até porque o dono de uma delas que é o Elon Musk é o dono do Twitter ele não quer se submeter a nada as big techs fazem parte deles e acontece que surgem os fenômenos por aqui alguém pensou como o Tiririca de pior do que está não fica mas não é verdade surgiu um mentiroso um bandido um delinquente um condenado que topa tudo lá em São Paulo agora são dois bolsonaristas em São Paulo um que adere por oportunismo que é do Centrão um que vai no comício do 7 de setembro contra quem vai condenar Bolsonaro e o outro através das redes sociais de onde ele nasceu para ser preso condenado por estelionato por roubo de idosos essa figura enganadora está fazendo sucesso nas redes sociais ele é capaz de planar que bom que o Ivan Valente botou pingos nos rios aí né né falou tudo que o indivíduo é né adjetivou bem aí o indivíduo qualquer mentira o bolsonarismo atacou ele no primeiro momento hoje eu leio que Flávio Bolsonaro Eduardo Bolsonaro e até o Carlos Bolsonaro que você viu até ontem batendo dele se acertaram e é capaz do Bolsonaro desembarcar do Nunes para apoiar o Pablo Marçal porque esse é o bolsonarismo raiz e é o bolsonarismo que ameaça o próprio hegemonia do Bolsonaro ele teve a pachorra de criar uma mentira contra o nosso candidato Guilherme Boulos inclusive não só como fez com a Tapa Tabaral nossa deputada aqui dizendo que ela era adolescente entende que ela queria ser jornalista não o Boulos foi mais pesado é droga é sinal de cheirar cocaína e tudo ontem a Folha de São Paulo desmascarou esse bandido ele usou uma pesquisa em que existe um homônimo de Guilherme Boulos só que Boulos é Castro no meio e o outro é do Aile um nome assim que é candidato pelo Solidariedade vejam vocês esse cara devia ter a candidatura imediatamente impugnada porque ele é um delinquente as emissoras de TV toleram bandidos como esse serem candidatos porque eles sabem que a mentira não tem limites e nem tem escrúpulos as emissoras de TV não retiram esse indivíduo dos debates porque eles sabem que dá audiência né esse papo marçal ele nem era pra estar indo nos debates e nos programas porque o partido dele não tem o coeficiente eleitoral que a lei eleitoral determina que seja obrigatória o convite né pra participar dos debates e de entrevistas então esse é o primeiro ponto o segundo ponto que o Ivan Valente toca ali é fundamental eu via o João César Castro Rocha falando hoje que se esse indivíduo não for retirado não for a candidatura dele devidamente impugnada caçada a candidatura vamos nos preparar pra eleição de 2026 o que vem por aí né pessoal vamos nos preparar porque ele pelas práticas eleitorais dele os crimes eleitorais que ele pratica são evidentes são evidentes e ele tem que ser sim excluído do do certame não é possível que a nossa que a gente tenha um sistema tão tão corrompido que aceite que um sujeito como esse seja o candidato a se tornar prefeito da mais importante cidade brasileira né quando eu vejo parlamentares do PL e outros bolsonaristas aqui defenderem a liberdade presidente a liberdade para mentir a liberdade para manipular a liberdade para enganar os pobres eu vou dizer mais esse cara enriqueceu através de cortes e de manipulação da internet fortuna de 200 milhões de reais e ele quer ganhar a eleição com isso nós temos uma candidatura em São Paulo que é do Guilherme Boulos deputado federal com um milhão de votos aqui entende que é que sabe o que é governar uma cidade com a responsabilidade que São Paulo merece a maior cidade do país o segundo terceiro orçamento da república então eu quero dizer a vocês que Guilherme Boulos está preparado tem programa tem projeto tem base social e a verdade vai prevalecer não tem união de empresário que pula para o barco bolsonarista na última hora não tem manipulação que impedirá Guilherme Boulos de ser o próximo prefeito da cidade de São Paulo viva o pessoal Ivan Valente fazendo uma campanha no púlpito para o Boulos vamos aqui pessoal o que ele falou ele falou desse delinquente e disso que ele está articulando na realidade o grande plano dele seria levar para o último debate esta sentença né esta sentença contra Guilherme Boulos por tráfico de droga e na realidade é um homônimo né não sei se vocês viram esse episódio que ele está narrando aí eu vou trazer aqui um vídeo bem curtinho só para a gente esclarecer né está aqui deixa eu trazer esse vídeo aqui só para a gente fechar o programa aqui e esclarecer essa questão aqui vamos ver aqui próprio Boulos falando aqui pessoal acabou de sair a reportagem que desmonta a farsa do Pablo Marçal todo mundo viu as acusações mentirosas que ele fez contra mim nos últimos dias querendo associar a uso de droga pois é agora a notícia que saiu na Folha de São Paulo nesse momento mostra qual foi a malandragem que ele usou para construir essa fake news vergonhosa vê só eu não sou o único Guilherme Boulos que existe no mundo meu nome é Guilherme Castro Boulos existe um outro cidadão chamado Guilherme Barduil Boulos que inclusive é candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes não tem nada a ver com a gente e esse cara chegou a ser preso por porte de droga o que o Marçal queria fazer associar duas pessoas diferentes e fazer essa malandragem lógico ele não é bobo ele sabia que são pessoas diferentes não foi enganado tanto é que eu desafiei ele no Roda Viva a mostrar a prova que ele tivesse que ele dizia que tinha e que não teria porque inventou uma mentira uma fake news e ele disse que mostraria no debate da Globo por quê? porque o debate da Globo é o último há dois dias da eleição então ele jogaria mentira no ar geraria confusão e não daria tempo das pessoas desmentirem agora essa tática vergonhosa criminosa do Pablo Marçal caiu por terra porque foi desmontada pela investigação jornalística é assim que é o Pablo Marçal ganhou a vida fazendo estelionato estelionato contra aposentados foi condenado foi preso por isso agora queria fazer esse estelionato para enganar os eleitores da cidade de São Paulo não deu certo Marçal sua mentira caiu por terra tá aí tá aí mas a gente precisa que não fique nisso né pessoal não só a mentira caindo por terra mas é esse é um episódio que a gente precisa acompanhar de perto aí essa candidatura precisa ser barrado ah mas é censura Portinho é ditadura tem que deixar liberdade não tem pessoal é um criminoso um delinquente a gente já descumpriu as regras eleitorais também sabe então não dá não dá para a gente continuar normalizando esse tipo de coisa no nosso país tá pessoal é isso espero que tenham gostado do programa aqui quero agradecer já o programa de ontem teve uma excelente audiência tá pessoal teve uma excelente audiência então eu quero agradecer quem está prestigiando o canal aí quem chegou até o fim aqui tenho certeza que já deixou a curtida já disse de que cidade está assistindo né pessoal tem o Pix aqui para quem puder tem o QR Code que fica aqui em cima o programa inteiro o nosso QR Code ou a nossa chave aqui a vossa trabalhadora gmail.com quem quiser nos mandar algum e-mail também pode mandar aqui esse é o e-mail do canal os grupos de WhatsApp né pessoal espero que vocês já sejam cadastrados quem não é cadastrado ainda entra lá os links estão aqui na descrição do vídeo só clicar aqui na descrição tem os links ali clica em cima do link te cadastra lá no WhatsApp no Telegram serão muito bem recebidos lá e tem aqui o nosso grupo de membros né pessoal nossos membros aqui R$1,99 por mês pessoal olha que barbadinha R$1,99 por mês você te torna membro ganha emoji ganha selinho do lado do teu nome ganha um espaço especial no canal ali onde teus comentários aparecem e a gente visualiza os teus comentários né com prioridade ali responde também os comentários então vale muito a pena e tu entra pra comunidade do canal né apoia o canal começa a participar da nossa comunidade aí o que é muito importante pra nós certo pessoal obrigado obrigado todo mundo que esteve na audiência aí valeu até a próxima tchau tchau